Oi, e aí? Essa aí é uma trilha, filhão? Ah, de brilha. Cinco segundos. Pessoal, se é a trilha, levanta aí com sobra. A trilha sem sobra não é trilha. A trilha sem sobra não é trilha, filha que não tirou sombra. E aí, sombra? Cinco segundos. Ai, can't out the s**t. Sombra! A trilha sem sobra não é trilha. Eu tiro o chapéu, tiro o chapéu, petinho, sombra. Sombra filmes? É, o sombra tá aqui sim. Quer falar com ele? Não, agora ele não pode, tá os pratos. Eu vou mandar uma ideia pra todos os jipeiros. Eu vou mandar uma ideia pra todos os jipeiros. Que o jipe sem lama não é legal. Mas a trilha sem o sombra, ah, não tem moral, né? Sombra filmes, voto com o voto B. A trilha boa é o sombra, né? Tá filmando? Não. Ah, é o sombra. Eu vou falar com o sombra pra ti, não sei o que. É madrugada, a estrada está deserta. Pisa o fundo lindo só pra te esquecer. Ô, Blitz aqui no... Ai, me pararam, pudeu. Onde o... Tá onde? Tá onde? Onde tá? Olha aí, ó, sombrafilmes.com.br. Seja membro e ajude a manter a equipe nas estradas em busca das melhores estrelhas. Agora, o que eu vou chegar segundo ano 12? Sombra filmes, só que vou de 24 horas com você. Agora é isso aí. Não quero mais pensar e nem lembrar E o nosso sonho acordou desilusão A primeira noite que a gente ficou Você sabia que eu era rock and roll Sem pulso lá, sem rumo e depressivo Qualquer caminho serve pra quem não tem nenhum Mas o som que nasce todo dia Quem sabe a sua luz me mostre algum A primeira noite que a gente ficou Você sabia que eu era rock and roll Seu nome era Johnny Biguti Graças a Deus Agradeço a todo mundo que veio aí pra estudiar nosso evento E aí